Pelo lado bom... Nossa, primeiro acidente da Porsche. Não fui eu, não fui. Passeata, galera. Passeata? Boa, 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 Cepinho, boa! Nossa, essa R8 é muito linda, velho. Nossa, a R8 é muito linda. Tem o ronco dela, olha isso. O dos carros aqui, porque o melhor barulho é esse que eu amarelo. Eu tô ficando pra trás. Pô, esses que eu batendo já era. Os carros tá tudo feijos. Poxa a cena. Esses carros, velho!